. 1º de outubro, FF31, Kiza Rale. Meu oponente, Kenny Robertson. Eu me mudarei para o alter-weight. Esse será o meu primeiro lutar. Eu estou preparando para a guerra. Ele é um bom lutar, um bom recorde. 10x1, também um veterano de UFC, espero que ele esteja pronto, porque eu vou estar, e espero que vocês venham para assistir, ou vocês vão perder. Welterweights, sejam prontos, eu estou vindo! Se inscreva no canal!